Hilton Soares Souza Filho, conhecido com Miltinho, de 26 anos, chegou à sede da Delegacia-Geral em Belém no fim da tarde de ontem. Ele foi preso em Imperatriz, no Maranhão, onde estava foragido desde o dia do crime. Informações anônimas enviadas a familiares e amigos da vítima fizeram com que as investigações chegassem ao esconderijo do acusado. A prisão foi realizada com o apoio da Polícia Militar do Maranhão. Nós tínhamos informações que ele tinha ido para a Imperatriz, foi contactado lá com a Polícia Militar do Estado do Maranhão, que foi até o local, certificou-se de que ele estava lá e deu voz de prisão. O intuito nosso foi não de fazer justiça ou de querer, de alguma forma, se vingar ou coisa parecida. Não, só colocava a disposição da justiça para que essa questão seja esclarecida. E ele não pode ficar fugindo e não esclarecer a situação. Hilton aparece no vídeo brigando com o ator e humorista Ricardo Sena de Macedo Soares, de 37 anos, no último dia 1º. Ricardo Bomba, como era conhecido o ator, estava bebendo com amigos na Praça do Conjunto Pedro Teixeira, no bairro do Coqueiro, quando se envolveu em uma briga com Hilton. O humorista é atingido por um soco, cai e bate com a cabeça no asfalto. Já no chão, ainda leva dois chutes. A vítima chegou a ser levada para a unidade de pronto atendimento de Quaraci, mas não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com o delegado que investiga o caso, em informações preliminares levantadas junto ao acusado, o motivo da briga teria sido um copo de bebida. A polícia trabalha com a hipótese de lesão corporal seguida de morte, mas dependendo do resultado do laudo que deve sair nos próximos dias, o tipo do crime pode mudar. O que ficar indicado como a causa-morte no caso dessa situação, pode ser que haja a modificação do enquadramento na lei. Eu, pessoalmente, nossa equipe aqui não está concordando muito com lesão corporal seguida de morte, né? Não acredito que seja homicídio. Vamos esperar o laudo para verificar o que é que vai ser colocado. Hilton não quis dar mais explicações sobre o caso. Se limitou a dizer que se manifestará em juízo, mas confirmou que conhecia Ricardo. Ele era o que para ti? Era colega. De infância? Não era de infância, era do conjunto de chegar, falar com ele, cumprimentar. Estamos num momento prematuro de especular, de fazer exposições. Isso tudo vai ser tratado na ação penal. O que se tem agora, que eu estou percebendo, é que foi um fato trágico, mas que eram duas pessoas de bem. Nós temos um comediante, uma pessoa da mídia, mas nós temos um rapaz aqui também fora, que é universitário, que é empresário, que tem uma vida. O que eu queria deixar claro é que, em momento algum, ele quis prejudicar o andamento do processo. O acusado foi preso no dia em que o crime completou sete dias. Familiares e amigos realizaram uma missa em homenagem a Ricardo. Em seguida, saíram encaminhada pelo bairro pedindo justiça. Obrigada. 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 Obrigada.